Oi pessoal, boa tarde. Então, hoje eu estou aqui em outro sistema operacional, dessa vez eu não estou utilizando o Windows, estou aqui no Linux Mint, um sistema operacional bacana, muito massa, que eu utilizo bastante aí nas minhas tarefas profissionais. Quando eu me atento a programar, eu utilizo mais esse sistema operacional, por toda a comodidade que ele traz à minha pessoa como programador, certo? Acredito que muitos de vocês já têm ouvido falar desse sistema operacional do Linux e de outras as suas distros, temos aí o Ubuntu e outros tantos aqui, que não cabe ao momento falar. Estou aqui com o Linux, se vocês verem, olha só, tem um visual muito parecido com o Windows, que vocês já conhecem também e estão muito familiarizados aí com ele, certo? E aí vocês estão se perguntando, tá bom professor, por que você está aqui no Linux, se a gente sempre tem utilizado o Windows e agora você está com outro sistema operacional, por que você está fazendo isso? Porque eu quero mostrar para vocês uma outra forma de se compilar, de se programar os exercícios aí que eu tenho passado aqui ao longo da nossa disciplina. Essa aqui, utilizando esse sistema operacional, é a forma mais profissional, eu diria, de se trabalhar com a programação, certo? Querendo ou não, o mercado de trabalho exige que vocês tenham, assim, um certo grau de conhecimento, um certo grau de uma certa familiaridade, assim eu diria, com sistemas operacionais desta natureza. Então, por que não aqui apresentar para vocês como se compilar os programas na linguagem C dentro aqui do Linux, beleza? Então, olha só pessoal, estou aqui com o Linux, ele não é nenhum bicho de série de cabeças, é bem simples até de se utilizar. Você só tem que gostar de programar e de se trabalhar com certas instruções, assim, digamos, beleza? Então, olha só, estou aqui com o meu Linux aberto, minha área de trabalho, então para garantir, para garantir que eu vou conseguir compilar os meus programas na linguagem C, eu vou precisar de um camaradinha que precisa ser instalado aqui nesse sistema operacional, que vai ser o GCC, que é o nosso compilador aí da linguagem C, certo? E aí as coisas aqui no Linux, elas ocorrem através de instruções que nós passamos aí para a nossa máquina, para o nosso sistema operacional, que se encarregará de executar essas instruções e essas instruções aí, na maioria das vezes, vão baixar alguns programas, vão abrir alguns códigos, vão instalar algumas bibliotecas, algumas dependências, enfim. E a gente faz tudo isso nesse camaradinha aqui, que nós chamamos de terminal, certo? E aí vai ser através desse camarada, através deste terminal, que eu vou compilar todos os nossos programas, e vocês verão como as coisas ficarão até mais elegantes, por que não? Então, como eu tinha citado agora há pouco, vocês precisarão de um camarada chamado GCC, para poder instalar esse compilador, poder instalar o nosso GCC, que é, na verdade, o que já está lá presente nos compiladores aí que vocês utilizam, no Windows, então aqui no Linux, só para garantir, por padrão, na maioria das vezes, ele, na verdade, ele já vem instalado, mas só para garantir que as coisas aqui estão como a gente espera, então nós vamos passar esse comando aqui, sudo apt install gcc, certo? sudo apt install gcc. Abriu o terminal, passei esse comando, dou aqui um enter. Para quem já tem familiaridade aí com o Linux, afinal, a sala está sendo destinada para isso, para quem ainda não tem familiaridade, estou aqui apresentando, desmistificando esse sistema operacional, e fazendo com que vocês criem um certo apreço, por já querer utilizá-lo, então as coisas aqui no Linux, elas funcionam dessa forma. Quando nós formos instalar um programa, se você, claro, tiver marcado a sua opção aqui de segurança, vai ser exigida uma senha aí para você. Então, colocando aqui a minha senha de instalação de programas aí, de permissão, então ele já vai começar aqui a instalar pelo próprio terminal. Se vocês bem notaram, olha só, apareceu aqui a seguinte mensagem, gcc já é a versão mais recente, eu já instalei previamente esse compilador, certo? Já fiz alguns testes, já vi que está tudo funcionando aqui certinho, bonitinho, e aqui eu estou só mostrando para vocês. Quando vocês forem instalar esse compilador, forem instalar o gcc para quem ainda não possui na sua máquina, vai aparecer uma série aí de instruções, vai ficar instalando, vai permitir, vai solicitar algumas permissões da sua parte, enfim, o processo comum aí de se instalar programas via terminal, beleza? Além disso, pessoal, pode ser que, ao criar os seus programas e compilá-los com o gcc, apareça algumas mensagens bem cômodas relacionadas às dependências, às bibliotecas, informando aí que elas estão ausentes. E aí nós sabemos que a Linguagem C trabalha com essas bibliotecas, nós temos lá a stdio, a stdelib, a mef.h, a string.h, a, sei lá, loqueo.h, e outras tantas aí que vocês verão ao longo da disciplina, certo? E aí para evitar, evitar problemas com essas bibliotecas, vocês também precisarão instalar mais um camaradinha, que é o build essential, ou essencial aí, para se programar, para se compilar. E aí a instalação dele também é bem simples, vai seguir esse comando aqui, essa instrução, sudo apt install, e aí o nome do programa, build essential, beleza? E aí eu dou aqui um enter, e aí ele vai começar a instalar, e aqui se vocês notarem, apareceu a mensagem, build essential, já é a versão mais recente, informa aqui a versão, então de fato eu já estou com esses dois programas instalados. Para vocês que ainda não estiverem, vai mais uma vez vai ser o processo aí, comum padrão de instalação de programas, certo? Beleza, excelente, ótimo, já estamos aqui com os preparativos necessários para se compilar os nossos programas de forma adequada aqui no Linux via terminal. Beleza, excelente, só que aí olha só, professor, como é que nós vamos criar o nosso código fonte? Nós vamos ter alguma ideia destinada para isso? Não, vamos fazer da forma mais primitiva, não primitiva de maneira negativa, mas da maneira mais radical possível, que não é nada dificultoso. Olha só que interessante, eu venho aqui no ícone, no menu aqui do Linux, e eu vou procurar, olha só, por editor de texto. Quando eu abrir esse meu editor de texto, é como se fosse o nosso bloquinho de notas lá do Windows, eu posso escrever aqui o meu código, o meu código na linguagem C, e vou utilizar esse meu arquivo, esse meu código fonte, para ser compilado aí via terminal, e vocês verão que é sensacional fazer tudo isso, certo? Então olha só, vou escrever aqui um código comum, que nós poderíamos ter na linguagem C, na verdade o código padrão, quando a gente começa a programar algo novo, então a gente sempre começa com o Hello World, então também vou começar aqui com esse camarada, certo? Então vou colocar a nossa biblioteca padrão, que a gente sempre precisa, a stdio.h, para poder imprimir aí o nosso, para poder na verdade fazer uso do nosso comando printf, que imprime mensagens aí na tela, a nossa famosa aí, já querida, já amada por vocês, Intimem, abro aqui as minhas chaves, coloco aqui a minha mensagem, opa, acabei clicando aqui, sem querer, no botão de maiúsculo, no Capsule Look, então está aqui o nosso famoso Hello World, então Hello World, certo? É isso aqui o que eu quero, que o meu programa presente, vou finalizar, aqui com o meu return zero, certo? E finalizo aqui com essa minha chave, pronto, está aqui o meu código fonte, adicionei minha biblioteca, tal qual vocês já bem sabem, está aqui a minha função principal, printf Hello World, return zero, certo? Ok, vamos lá, então agora o que eu preciso fazer, o que é necessário fazer agora, professor? Nós temos um passo aí em específico, você vai salvar esse seu código fonte, em qualquer pasta aí, que você achar adequado, eu vou colocar aqui na área de trabalho, para que a gente possa ver, as coisas aí acontecendo, de maneira mais prática, então vou salvar aqui na área de trabalho, olha só, vou mudar o nome desse meu arquivo, para o seguinte, Hello, opa, acabei selecionando algo aqui errado, calma aí, a área de trabalho, vou salvar aqui, e aí vou mudar o nome do meu arquivo, para o seguinte, Hello, underline, underline, word.c, vocês necessitam, neste momento, colocar a extensão do seu arquivo, se você está criando um arquivo em C, ponto C, está criando um arquivo em Java, vai utilizar a extensão do Java, está criando um arquivo em Python, vai utilizar a extensão do Python, se eu não estou enganado, é o ponto Y, enfim, você vai definir aí, a extensão do seu arquivo, ou melhor, o que esse seu código fonte aí, simboliza, qual linguagem de programação, está sendo adotada, aí na escrita desse código fonte, aqui no caso, é linguagem C, então, batiza aqui o meu programa, hello, underline, word.c, e é interessante, que vocês troquem, nesse momento, o espaço aí, por underline, beleza, para manter aqui, a integridade dos arquivos, então, aqui, salvando, olha só, salvei, beleza, olha só, apareceu esse camarada, aqui na minha área de trabalho, olha só, está aqui esse danado, então, se eu abrir esse meu arquivo, vai estar exatamente, o que a gente acabou aí, de escrever, e aí, se vocês notaram, a diferença sutil, que agora apareceu, quando eu escrevi aquele meu código fonte, o texto, ele não estava meio que colorido, ele ainda não estava adequado, a linguagem C, aqui não, olha só, aqui já começou a aparecer, essas cores, olha só, a instrução, hashtag include, está aqui com a cor, stdio.h também, aqui a mensagem do printf, também, aqui a informação do retorno em zero, aqui, o meu dado, o tipo de dado, int, por aí vai, certo, então, isso já significa, que ele foi adequado, aí, para a linguagem C, outra forma, de se verificar isso, olha só, abrindo o meu arquivo, vindo aqui embaixo, olha só, nesse canto, onde está aparecendo, a extensão do meu arquivo, se eu clicar, eu posso ver, todas as extensões, que eu posso, adotar aí, para esse meu arquivo, então, aqui no caso, eu estou trabalhando, com arquivos na linguagem C, então, vai estar marcada, aqui, a linguagem C, mas se eu tivesse salvo, sei lá, como Python, então, iria aparecer, aí, Python, olha só, até que Python, enfim, eu posso fazer, também, essas configurações, isso aqui, é só para a gente verificar, que as coisas estão, ocorrendo da forma, correta, beleza, ok, beleza, professor, então, está aqui, o nosso arquivo, nosso código fonte, mas, e agora, como é que a gente compila, olha só, voltando aqui, para o meu terminal, olha só, deixa eu até fechar aqui, o código fonte, para não ficar tão poluída a tela, olha só, voltando aqui, para o meu terminal, o que que eu tenho? Olha só, uma coisa interessante, aqui, nessa informação, em verde, é meu, é meu que informa, a pasta raiz, aí, do meu sistema operacional, então, eu sei que aqui, eu estou acessando o meu perfil, mas, não estou acessando, nenhuma pasta em específica, e esse meu arquivo, hello world.c, está na minha pasta, da área de trabalho, meu famoso desktop, então, eu preciso, acessar, essa pasta, via terminal, para que eu possa, compilar o meu programa, e executá-lo, tal qual, vocês já fazem aí, nas IDEs, tal qual, fazem lá no Falcon C++, e aí, para quem já tem um pouco, de familiaridade com o Linux, já sabe, já conhece esse comando, ls, que vai listar, todos os diretórios, que existem aqui, no local, onde eu estou acessando o momento, se vocês notaram, olha só, como eu estou na pasta raiz, então, eu tenho aqui, a minha área de trabalho, tenho aqui, minha pasta downloads, modelos, público, vídeo, música, imagens, documentos, certo? Eu sei que o meu arquivo, está aqui na minha área de trabalho, então, para acessar a minha área de trabalho, vocês irão utilizar o comando, CD, e irão passar, o nome da pasta, na qual vocês querem acessar, só que, olha só uma coisa aqui, se eu colocar dessa forma, a área de trabalho, ele vai aqui, acusar um erro, número excessivo de argumentos, porque você tem que escrever, da mesma forma, que está denominada aqui, e se vocês bem notaram, a área de trabalho, está entre, essas minhas aspas simples, então, eu tenho que colocá-las aí, também, para que eu consiga acessar, essa minha pasta, então, colocando aqui, a área de trabalho, pronto, conseguia acessar, essa minha pasta, e aí, utilizando novamente, esse meu comando, ls, que lista tudo, que está no diretório atual, ls, mostra aqui, que eu tenho a minha pasta, códigos, e tenho esse meu arquivo, helloword.c, e esse meu arquivo, helloword.c, é exatamente o arquivo, que agora, eu vou me encarregar, de compilar, certo? E aí, para fazer a compilação, desse meu arquivo, eu vou colocar aqui, a instrução, gcc, que é o nome do meu compilador, o nome do arquivo, que eu quero compilar, escrito, da mesma forma, que consta aí, no documento, se eu trocasse aqui, se eu deixasse assim, completa, já ia acusar um erro, eu tenho que colocar, exatamente igual, da qual está escrito aí, na área de trabalho, então, gcc, hello, underline, word.c, traço, o, de output, ou seja, eu vou especificar agora, a minha saída, o meu arquivo de saída, pessoal, lembram que, quando nós estávamos compilando, os nossos programas, lá na linguagem C, no Windows, eu mostrei para vocês, que eram criados, dois arquivos, nós tínhamos o nosso código fonte, que é exatamente, esse arquivo aqui, e ao compilarmos, esse nosso código fonte, era gerado, um executável, pronto, nós vamos também, fazer exatamente, isso é o mesmo princípio, só que lá no Windows, ou utilizando uma IDE, você tem essas coisas, mais facilitadas, aqui no Linux, você tem que colocar, a mão na massa, isso acaba sendo, um pouquinho mais, desafiador, e eu diria, até mais divertido, certo? Então, GCC, hello world, vou compilar, esse meu arquivo, utilizando esse compilador, traço, output, vou especificar agora, o nome do meu arquivo de saída, sei lá, vou chamar, esse meu arquivo de saída, de hello world, lá no Word, manter a integridade, aí do meu arquivo, se eu apertar aqui, o enter, pronto, olha só, ele compilou, o meu arquivo, e agora aparecem aqui, dois arquivos, o meu código fonte, e o meu arquivo executável, se eu clicar nesse meu arquivo executável, olha só, tipo de arquivo desconhecido, o sistema operacional, por padrão, não vai reconhecer, esse arquivo, que você está querendo executar, tal, o que aconteceu lá no Windows, na verdade, diferente do que aconteceu lá no Windows, em que a gente já tinha, o nosso executável, clicando nele, a gente já tinha, o nosso programa, ali, a nossa disposição, aqui não, aqui as coisas, são um pouquinho mais complexas, afinal, estamos trabalhando, em um sistema operacional, mais voltado, para o universo da programação, então as coisas, acabam não sendo, tão facilitadas, aqui, para executar, o seu arquivo, você vai fazer, o seguinte, olha só, listando aqui, todos os arquivos, que eu tenho, tenho a minha pasta, códigos, tenho aqui, o meu código fonte, e tenho esse camarada, aqui em verde, de hello underline word, que é exatamente, o meu executável, para executar, esse camarada, vocês vão utilizar, ponto, barra, e o nome, do arquivo, no qual vocês, querem executar, então se eu colocar aqui, ponto barra, hello, underline, o word, apertar aqui, enter, olha só, ele mostrou aqui, a minha mensagem, saiu um pouquinho bagunçada, porque eu não coloquei, um barra a ele, lá no final, mas a gente vai fazer, essas alterações, aí vocês verão, que isso aqui, também vai ser refletido, então, consegui executar, aí o meu arquivo, e o terminal do linux, deixa eu fazer aqui, as alterações, olha só, vocês bem perceberam, deixa eu até colocar aqui, o terminal, que a minha mensagem, está aparecendo aqui, massa, entretanto, eu não estou pulando aqui, uma linha, as coisas ficaram, feias, assim, digamos, não estão tão bem apresentáveis, então, para contornar esse erro, é só colocar aqui, um, barra, opa, barra ele, certo, vou salvar esse meu arquivo, e vou fazer todo esse processo, novamente, então, vou compilar, aí, esse meu arquivo, mais uma vez, vou abrir o seu executável, e aí, agora sim, essas mudanças, foram refletidas, olha só, apareceu aqui, a minha mensagem, hello world, e aí, eu consegui pular, uma linha, certo, então, pessoal, era isso aqui, o que eu queria apresentar para vocês, em questão de Linux, essas coisas, como os nossos arquivos aí, devem ser compilados, certo, vamos agora, para o que interessa aqui, na nossa disciplina, estou fazendo uma aula diferente, uma aula em outro sistema operacional, então, vou mostrar aqui, como eu irei resolver, os exercícios da nossa lista, certo, aqui, no Linux, então, para quem não tem familiaridade com Linux, então, o que importa para você, vem a partir de agora, certo, isso que eu mostrei, foi mais para atiçar, a curiosidade da galera, que ainda não usa Linux, que é um sistema operacional, que eu recomendo fortemente, que vocês utilizem, a instalação dele, é bem simples, pessoal, vocês procuram lá, Linux Mint no Google, baixam, o arquivo ISO, eles já até orientam, um arquivo para você, um programa para você, também utilizar, para criar o instalador, assim, digamos, do sistema operacional, você pluga um USB, um USB, você pluga um pendrive, uma porta USB, aí, do seu notebook, do seu computador, e aí, você utiliza esse pendrive, para criar um pendrive, bootável, certo, e reinicializa, o seu sistema operacional, e pronto, ele já vai identificar, e aí, você prossegue com a instalação, que por si só, também é bem simples, as coisas são muito intuitivas, não tem nenhuma dificuldade, aí, para se instalar, o Linux Mint, na sua máquina, certo, bem simples, eu vou até colocar lá, no Cigar, o link, para que vocês, caso queiram conhecer, possam fazer, a instalação, beleza, ok, pessoal, então, aqui, olha só, estou com a lista de exercícios, que eu passei aí, para vocês, já está lá no nosso, já está lá no Cigar, então, aqui, uma lista pequena, são 12 exercícios, aí, para vocês brincarem, vou responder aqui alguns, e aí, o resto fica, para vocês se divertirem, essa lista, agora, tem como temática, as nossas estruturas, de repetição, dessa vez, eu comecei, pelo mais simples, que é o nosso, while, e o do while, professor, o que que é o while, é o nosso laço, enquanto, lá do pseudo código, professor, o que que é o do while, é o nosso laço, repita até também, lá do pseudo código, vocês já sabem, como o laço, enquanto, funciona lá no pseudo código, é o mesmo princípio, exatamente, o mesmo princípio, aqui na linguagem C, vocês já sabem, como o laço do while, funciona também, lá na linguagem, na verdade, como o laço, repita até, perdoem, funciona lá no pseudo código, aqui, na linguagem C, também, é o mesmo princípio, e vocês verão, com os exercícios aqui, que eu vou responder, que as coisas, são bem simples, certo? Então, olha só, pessoal, vou começar aqui, pelo exercício 1, crie um programa, que solicite números, ao usuário, até que a soma, de todos os números digitados, seja pelo menos, 40, então, nós sabemos, que o nosso programa, vai continuamente, receber números digitados, aí, pelo usuário, e, quando chegarmos, ao ponto, da soma, desses números, ser, exatamente, igual a 40, então, o nosso programa, não exatamente, né, é, ser exatamente, igual a 40, que a gente está aqui, pelo menos 40, então, quando for exatamente, igual a 40, ou for maior, perdão, for 40 ou maior, a gente vai finalizar, aí, a leitura, desses valores, e apresenta, o resultado, aí, final, certo? Criando aqui, um novo arquivo, deixa eu até abrir, aqui, um novo arquivo, no nosso editor, certo? Vamos nos encarregar, de responder, este exercício, eu vou até deixar, aqui, espelhado, lado a lado, para ficar mais bonitinho, certo? Então, vocês já sabem, temos aí, o nosso cabeçalho, hashtag, include, este deal, ponto, hintman, certo? Intman, e aqui, vou colocar, o meu, return, zero, ponto e vírgula, e finalizo aqui, com as minhas chaves, certo? Pronto, exatamente, já tenho aqui, o meu cabeçalho, agora, o que que eu vou fazer? Como imagino, essa lógica? Eu sei que eu vou precisar, de variáveis inteiras, para representar, o número, que o meu usuário, digitou, e, a soma, de todos, esses números, então, vou ter aqui, a minha variável inteira, chamada, chamada número, e, a minha variável soma, e aí, a minha soma, inicialmente, tem que possuir, o valor zero, porque se eu não especificar, esse valor zero, tal qual vocês já sabem, vai possuir, aí, um valor lixo, um valor qualquer, e isso, vai trazer prejuízos, aí, para a minha lógica, certo? Deixa eu só ver aqui, uma coisa, rapidinho, ver, só um instante, editar, preferências, eu estou achando aqui, a fonte, um pouco, pequena, certo? Só um instante, pronto, ah, está aqui, vamos aumentar, vamos deixar ela aqui, tamanho 18, pronto, perfeito, agora sim, pessoal, coloquei aqui, eu aumentei aqui, o tamanho da fonte, para que vocês possam enxergar melhor, certo? Acho que agora está melhor, só que eu estou achando um pouquinho feio, pera aí, eu tenho um toque, deixa eu só mudar aqui, novamente, editar, preferências, deixa eu colocar 16, acho que 16 fica mais bonitinho, certo? Pronto, agora sim, então agora acredito eu, que está melhor aí, para que vocês enxerguem, peço perdão, por não ter feito isso antes, então está aqui, certo? Prossigo, com o que nós já sabemos, estou adicionando a minha biblioteca, para utilizar os meus comandos de entrada, saída de dados, criei aqui as minhas variáveis, número e soma, agora, eu vou ter o seguinte, enquanto, a minha soma, for menor, ou igual a 40, eu vou continuar lendo números, é isso aí, o que eu quero fazer, essa é a lógica, que eu quero fazer por trás, e aí pessoal, eu vou utilizar, neste caso, o meu comando, o while, que tem a mesma estrutura, do nosso enquanto, olha só, se eu fosse lá, utilizar o nosso enquanto, então eu teria aqui, alguma condição, certo? Teria aqui, o meu fim enquanto, e o que ficaria sendo repetido, aqui dentro dele, é exatamente esse princípio, só que aqui no caso, o meu enquanto, vai ser traduzido para, o while, então, o while, passo a minha condição, certo? A minha condição aqui, vai ser o seguinte, enquanto a minha soma, for menor, ou igual a 40, já que esse aí, é o meu valor, libítrofe, para parar, a minha execução, chegou a 40, ou foi superior a 40, então, eu paro, e a leitura, certo? Então, enquanto a minha soma, for menor ou igual a 40, abra aqui as minhas chaves, vocês já bem sabem, que na linguagem C, as chaves especificam, o que vai ser executado, o que está atrelado, a um determinado comando, a uma determinada estrutura, por aí vai, certo? Então, enquanto a minha soma, for menor ou igual a 40, o que eu vou fazer? Vou mostrar essa mensagem aqui, para o meu usuário, digite, um, número a ser somado, certo? Digite aí, o número a ser somado, o meu usuário vai se deparar com essa mensagem, vai fazer intuitivamente, o que a mensagem está solicitando, no caso, eu vou fazer a leitura de um valor inteiro, certo? E vou armazenar aqui, para a minha variável, o número, beleza? Aqui agora, para manter a integridade aí, dessa, desse, desse meu arquivo, se eu só colocar aqui, as coisas dessa forma, eu vou me deparar aí, com um laço de repetição infinito, eu vou ficar num loop infinito, que eu já falei para vocês também, lá na primeira unidade, que vocês sabem, que se não alterar, aqui a variável, que faz parte, desta condição, então, infinitamente, ela vai ter o mesmo valor, não vai ser modificada, e aí você vai ficar imprimindo, infinitamente, tudo isso, então, o usuário, vai editando vários, vários números, e nunca vai se encerrar, a execução desse programa, e é óbvio que isso, estaria errado, certo? Então, para evitar que isso aconteça, vou informar aqui, que a minha variável soma, recebe o seu valor, mais o número digitado, pelo meu usuário, pessoal, isso aqui, vocês já sabem, já falei muito bem, lá na primeira unidade, que isso aqui simboliza, que essa variável, está recebendo o seu valor atual, mais um valor qualquer, então, eu estou considerando o valor anterior, que ela possui, e acrescentando esse valor, de uma nova unidade, de um novo valor, para que ele possa ser, constantemente atualizado, então, aqui na primeira repetição, meu usuário, minha variável soma, começa com zero, meu usuário, editou, sei lá, 39, então, vou ter que zero, mais 39, adiciono aqui, na minha variável soma, 39, continua sendo menor, do que 40, meu usuário, digita mais um número, digita o número 1, por exemplo, 39, mais um, 40, aí, essa condição aqui, foi satisfeita, na verdade, não foi, na verdade, continua sendo satisfeita, aqui, porque 40, ainda vai satisfazer, essa condição, certo, meu usuário, digita aí, mais um número, sei lá, mais um, então, 41, 41, já não vai satisfazer, essa condição, então, eu encerro aí, a execução aqui, do meu laço de repetição, certo, e aqui, só para finalizar, vou só colocar aqui, o printf, e mostrar aqui, a soma, soma, deixa eu ver aqui, soma dos valores, pronto, perfeito, essa aqui vai ser a mensagem que eu quero apresentar, certo, soma dos valores, porcentagem d, vou pular aqui uma linha, para não ter aquele problema, apresenta aqui o valor da minha variável soma, pronto, está aqui, pessoal, até aqui, nenhuma novidade, nada diferente do que vocês já sabem, exceto, pela troca, aí, da nossa instrução, enquanto, pela instrução, agora, o while, que simboliza, exatamente, esse laço de repetição, aí, na linguagem C, então, quanto soma for menor ou igual a 40, então, vou fazendo tudo isso aqui, beleza, ok, salvando agora, esse nosso arquivo, olha só, vou aqui salvar como, na minha área de trabalho, vou colocar aqui, exercício, underline, 01, por exemplo, .c, não esqueçam aí, de colocar, a sua, esse seu formato, a sua extensão, se não colocarem em .c, ele não vai formatar o arquivo, para a linguagem C, você vai ter problemas, aí, na compilação, certo, então, salvando aqui, na minha área de trabalho, salvei esse meu código fonte, deixa eu vir aqui, para a minha área de trabalho, está aqui o meu camarada, certo, e aí, vocês devem estar se perguntando, beleza, professor, vou fechar aqui o terminal, olha só, se, eu, se, agora, eu abrir aqui o meu terminal, vou ter que fazer todo aquele processo, CD, área de trabalho, e procurar o arquivo, não, o Linux também facilita a sua vida, olha só, vindo aqui no Linux, na área de trabalho, clicando no, clicando com o botão direito, e vindo aqui na opção abrir no terminal, ele já abre exatamente o terminal, neste diretório, então, eu já estou aqui, minha pasta raiz, área de trabalho, e se eu utilizar aqui o meu comando ls, que vai listar todos os arquivos, ele mostra aqui o que eu tenho, eu tenho aqui minha pasta códigos, exercício underline 01, que foi o arquivo que eu criei, aqui o meu executável do nosso arquivo teste, e aqui o código fonte desse arquivo, neste momento agora, eu quero trabalhar com o exercício underline 01.c, quero fazer a compilação dele, então, gcc, exercício, underline 01.c, que é o nome desse meu arquivo, traço, ódio, output, saída, o nome do meu arquivo de saída, vai ser exercício, underline 01, cliquei aqui, dei um enter, pronto, compilou, e agora apareceu aqui, o meu arquivo executável, e pessoal, para executar esse camarada, ponto, barra, o nome do executável, que no caso, eu batizei como exercício underline 01, mas vocês poderiam batizar, com qualquer outro nome, que vocês acharem conveniente, e agora aqui dando um enter, olha só, olha só que bonito, eu acho particularmente isso aqui, muito lindo, olha só, está mostrando aqui, a saída do meu programa, digite o número a ser somado, então, vou colocar aqui, sei lá, 2, 2 ainda, não satisfez aquela condição, na verdade, 2 continua fazendo aquela condição, não foi o contrário, então, continua sendo menor, igual a 40, vou colocar aqui, 36, então, agora eu tenho, 38, que eu tenho a soma de 2, mais 36, certo, se eu colocar aqui agora, sei lá, mais 2, então, agora eu tenho 40, 40, continua, só fazendo aquela condição, se eu colocar aqui um, finalizei o meu programa, porque encontrei um valor, que foi superior, aí, ao valor limítrofe, que estava lá, no enredo da questão, e tal, aqui 41, acabou sendo superior, vamos executar isso aqui, novamente, olha só, vou colocando aqui, ó, 20, 20, vou colocar aqui, 150, olha só, então, ele também formou, 150, mais 20, mais 20, 190, e aí, superior, foi superior, aquele valor limítrofe, certo, então, está aqui, mais um programa, sendo executado, de uma forma mais elegante, de uma forma mais chique, de uma forma mais profissional, eu diria até, certo, outra coisa, pessoal, olha só, os arquivos estão aqui, bagunçados, na minha área de trabalho, não é verdade, eu tenho essa pasta aqui, códigos, que não foi criada, de propósito, que não foi criada assim, do nada, ela foi criada com propósito, para mostrar aqui, as coisas, nessa aula, de maneira, mais interessante, então, olha só, abri aqui a minha pasta códigos, olha só, já estou aqui com o meu arquivo, o arquivo aí, que eu estava testando, vou até excluir ele, certo, e vou pegar exatamente, esse arquivo, que nós criamos aqui, então, agora, eu estou tirando ele, da área de trabalho, e jogando ele aqui, vou apagar o seu executável, certo, pronto, vocês também, podem organizar, os seus arquivos, em áreas, em pastas, tá, o que a gente faz lá no Windows, eu não preciso deixar as coisas, aqui jogadas, na área de trabalho, não, e aí, se você quer executar, também, esse arquivo, então, o mesmo processo, olha só, estou aqui com a minha pasta aberta, clico com o botão direito, abri no terminal, vou abrir agora, essa pasta, olha só, estou aqui na minha pasta raiz, na área de trabalho, agora, aqui na pasta códigos, e aí, se eu listar, o que eu tenho, nessa pasta códigos, eu tenho somente, esse arquivo, exercício, underline 01.c, utilizando aquela instrução, deixa eu até ver, se eu tenho ela salva aqui, pronto, então, utilizando exatamente, a mesma instrução, deixa eu até aumentar aqui, o tamanho do terminal, olha só, gcc, exercício, underline 01.c, traço odd, output, e o nome do arquivo de saída, dando aqui um enter, olha só, ele agora gerou, esse meu arquivo de saída, esse meu executável, agora, executando, esse camarada aqui, ponto barra, e o nome do arquivo executável, ele mostrou aí, novamente, a saída, então, eu vou colocando aqui, os valores, e aí, 40 mais 6, foi superior, aquele meu valor limitro, que era até o máximo, de 40, certo? Então, aí pessoal, mais um exercício, na verdade, respondido, e aqui, mais uma forma diferente, elegante, profissional, de se mostrar, como podemos compilar, os nossos exercícios, aí, na linguagem C, dentro aqui, do Linux, beleza? Vamos lá, vamos responder aqui, mais um exercício, deixa eu ver aqui, o que eu tinha separado aqui, para essa aula, esse exercício aqui, 03, certo? Dá para a gente fazer aqui também, olha só pessoal, exercício 03, aqui, deixa eu só aumentar aqui, ó, crie um programa, que leia continuamente, a altura e o sexo, de uma lista de pessoas, até que uma altura negativa, seja fornecida, então vamos fazer a leitura, informou uma altura negativa, pronto, encerra a leitura, desses valores, certo? Ao final, sabendo que a média de altura, para mulheres brasileiras, é de 1,60m, e a dos homens brasileiros, é de 1,73m, escreva as seguintes informações, quantas mulheres, estão acima, da altura média, e quantas estão abaixo, e o mesmo princípio, para os homens, quantos estão acima, e quantos deles, estão abaixo, aí, dessa média nacional, então, seu programa, vai ficar lendo, alturas, vai ficar se encarregando, de verificar, essas situações, certo? Então, vai ler a altura, e o sexo, dessa pessoa, isso também é importante, neste momento, então, lê a altura, e aí, referente ao sexo feminino, verifica, se ela é maior, superior, a essa média, e aí, contabiliza, esse valor, e ao inserir, um valor negativo, pronto, encerramos aí, o nosso programinha, certo? Beleza? Ok, pessoal, então, é isso aqui, o que eu vou fazer, neste momento, para vocês, certo? Então, deixa eu deixar aqui, espelhado, lado a lado, vou agora, abrir aqui, o nosso editor, certo? Vou abrir aqui, um novo arquivo, olha só, ele abriu aqui, um arquivo em branco, eu já vou até, aproveitar aqui, para não perder, tanto tempo, já vou dar o famoso, ctrl c, ctrl v, para aproveitar aqui, o que eu já tenho, certo? E não, e ser, mais, é, mais prático, então, já estou aqui, com o meu cabeçalho, certo? Eu sei que eu preciso, de duas informações, a primeira delas, é, um valor do tipo float, para representar, a altura selida, e, o valor do tipo, caractere, o nosso famoso char, para representar, o sexo dessa pessoa, certo? Outra coisa, vou fazer a leitura, de várias alturas, até ser inserida, uma altura negativa, então, a minha condição, de repetição, aqui, do meu laço, enquanto, do meu laço, while, vai ser, exatamente, quanto, a altura, for, maior, maior, ou igual, a zero, não, maior do que zero, acho que zero, a altura igual a zero, também, não faria tanto sentido, então, considerar também, que se informou, uma altura, exatamente, igual a zero, nosso programa, também, encerra, aí, a leitura, dessas alturas, certo? Então, aqui, no momento, só para garantir, que as coisas, ocorrerão, da forma correta, vou só estabelecer, um valor, qualquer, aí, que não vai ser, nem considerado, uns cálculos, mas, só para garantir, que eu vou satisfazer, essa condição, e entrar dentro, do meu laço, de repetição, então, vou colocar aqui, por exemplo, só a minha altura, eu tenho, metro, setenta e três, então, coloco aqui, esse valor, atribuído, a essa variável, certo? Ah, deixa eu só colocar aqui, quanto zero, ponto zero, f, certo? Porque a gente está utilizando aqui, o formato, real, então, é mais interessante, colocar os arquivos, os dados, dessa forma, certo? Eu tinha falado sobre isso aí, para vocês, beleza? O meu usuário, agora, vai se deparar com o que? O que eu quero que o meu programa, apresente? Quero que o meu programa, mostre aqui o seguinte, printf, informe, informe o seu sexo, certo? E aí vai ser informado, e aí a pessoa vai informar esse sexo, e aí nós vamos armazenar esse valor, aqui, na minha variável sexo, certo? Pronto, beleza? Então, escreve aí, por cento C, que é a primeira letra do tipo chá, e vou armazenar aí, esse meu valor, nessa minha variável sexo. Em seguida, olha só, o que eu quero também que o meu programa exija aí do usuário, que o meu usuário informe agora a sua altura. Então, eu vou aqui, solicitar que o meu usuário informe a sua altura, certo? Ponto e vírgula aqui, e aí agora eu vou fazer a leitura de um valor do tipo float, e vou armazená-lo na minha variável altura. e aí já fazendo isso, já armazenando um valor nessa variável, e sabendo que essa minha variável está sendo utilizada aqui nessa minha condição, então eu já vou evitar de ficar no loop infinito, certo? Afinal, eu vou sempre estar mudando o valor dessa variável, e vou estar verificando a satisfação dessa condição. Enquanto for satisfeita, eu vou fazendo aí a leitura desses valores, certo? Como eu disse, bem simples, o A e vocês todos já dominam, já sabem muito bem o que são os nossos laços de repetição, então eu estou aqui só fazendo a aplicabilidade do que, teoricamente, você já tem um certo domínio, beleza? Ok, então informa a sua altura, scanf.f, altura, beleza? Ok, então nesse ponto, nesse ponto no meu programa, eu já tenho o sexo da pessoa, e já tenho a sua altura, o que eu posso fazer agora? Olha só, vamos utilizar o que a gente viu lá na semana passada, vamos utilizar aqui o nosso switch, para fazer o seguinte, escolha aqui de acordo com o sexo da pessoa, e aí vou estabelecer aqui os nossos cases, então vamos ter aqui case f minúsculo, dois pontos, opa, e aqui case f maiúsculo, dois pontos, aqui para exatamente, pessoal, simbolizar aí o caso de ser informado o caractere f minúsculo ou caractere f maiúsculo, para representar aí uma pessoa do sexo feminino, certo? A gente falou sobre isso na aula passada, então teoricamente também há algo aí que você já sabe. O que que vai ocorrer aqui agora? Olha só, vamos ter um IF, para verificar em qual das duas condições, qual das duas condições, na verdade, vão ser satisfeitas, se a altura aí que foi informada é maior do que a média nacional de altura de mulheres, ou se ela é menor do que essa média. Então, vou ter exatamente isso, if a altura for, vamos começar pelo maior caso, for maior do que 1,60 m, tal qual está aqui, então se for maior do que 1,60 f, eu vou fazer aqui alguma coisa, falo já para vocês o que que eu vou fazer aqui, certo? Eu vou fazer aqui alguma coisa, se não, se a altura for menor do que 1,60 f, eu vou aqui fazer alguma outra coisa, beleza? O caso aí de ser exatamente igual, segundo o enredo dessa questão, está sendo aí desprezado, ele só quer que você verifique quantas pessoas estão acima da média nacional e quantas estão abaixo. Então, nesse caso aqui, se a altura que foi informada é maior do que 1,60 m, então simboliza que a altura dessa mulher é superior aí à média nacional. Então, eu vou ter aqui um contador, sei lá, a maiores, maiores alturas, não, deixa eu ver aqui, pronto, acima média feminino, certo? Acima média feminino, e aí eu vou dizer que essa minha variável vai receber isso aqui, vocês também já sabem o que é isso aqui, a gente mostrou aí nas nossas aulas passadas, que eu estou pegando o valor dessa variável aqui e somando ela mais 1. É o mesmo que, se eu tivesse, pessoal, isso aqui, vou até deixar comentado, aqui acima, é o mesmo disso aqui, certo? Ok, mais 1, beleza? Então, quando nós colocamos o mais igual, a gente meio que está reduzindo, está simplificando toda essa nossa instrução. Beleza? Então, acima feminino, mais igual 1, então, eu estou pegando o valor dessa variável, eu estou somando mais 1. Agora, se eu estou utilizando essa minha variável, e essa minha variável agora tem um caráter de variável contadora, então, eu preciso declarar aqui em cima, precisa ser uma variável do tipo inteiro, e precisa inicializar com o valor 0, porque se eu não inicializar com o valor 0, vai inicializar com qualquer outro valor, qualquer outro valor, lixo aí, que porventura, venha a existir, venha a ser atribuído para essa minha variável, e com certeza vai trazer aí prejuízos para ela. Certo? Então, está aqui, fiz isso, e aí o meu caso contrário, vai ser a variável, agora, com o nome, abaixo, abaixo, média feminino, certo? Deixa eu colocar aqui, abaixo, opa, abaixo, média feminino, e aí eu também vou criar essa variável, aqui acima, e vou também inicializá-la com 0. Pronto, está aqui. E aí os outros casos, pessoal, aqui os casos do sexo masculino, eu vou deixar aí para vocês fazerem e seguirem a lógica aí da questão, certo? Mas vocês aí, já dando aqui uma dica, terão os nossos dois cases, certo? Então, vou ter aqui o case masculino com o M minúsculo, e aqui o case para o sexo masculino com o M maiúsculo, e aí o resto aqui vocês se encarregam de verificar, beleza? então fica aí como tarefinho para vocês concluírem esse algoritmo. Então, agora, tendo feito tudo isso, tudo isso aqui, se vocês notarem, olha só, está dentro desse meu laço de repetição, dentro do meu while, então, quando a pessoa inserir uma altura negativa, eu já vou apresentar aqui, eu já vou encerrar, na verdade, essa minha leitura, e vou informar aí, quantos, e vou informar, na verdade, o total aí de valores encontrados, por causa aí das mulheres, quantas mulheres informadas aqui para o meu programa, tem a altura maior do que a média nacional, e quantas tem a altura menor do que a média nacional, certo? Então, vou só colocar aqui, printf, beleza? E vou colocar aqui a seguinte mensagem, barra N, pronto, sexo, vou fazer o seguinte, vou fazer aqui uma coisinha mais bonitinha, certo? Sexo, feminino, beleza? Como se fosse um relatório, barra N, ok, e aí vou colocar aqui, printf, olha só, mostro já para vocês o que eu estou pensando, acima da média de altura, por cento de, barra N, certo? E aí vou mostrar aqui, o valor dessa minha variável, dessa minha variável aqui, contadora, beleza? E aí aqui abaixo, deixa eu só copiar esse printf também, vou mostrar aí, o valor, o total de mulheres abaixo da média, pronto, melhor, vamos mudar aqui essa frase, total, total de alturas, acima da média, acho que fica mais bonito, certo? E aí aqui vai ficar, eita, vai ficar total de alturas abaixo, abaixo da média, perfeito? está aqui, bem bonitinho, esse nosso programa, então eu vou salvá-lo, certo? Deixa eu aqui salvar ele, salvar como, vou aqui para a minha pasta de códigos, vou salvar aqui como exercício, eita, vou salvar aqui como exercício, exercício, underline 03.c, certo? Eu vou deixá-la aqui salvo, e aí já foi feita toda a formatação, nesse meu arquivo, vamos agora aí testar, vamos ver se as coisas aí estão corretas, se deu tudo certo, então vou voltar lá para a minha pasta, certo? Deixa eu até tirar toda essa poluição visual aqui, que está na minha tela, então estou aqui na minha pastinha, beleza? Vou abrir aqui o terminal, nessa minha pasta, vou passar aquele meu comando, que vocês já bem sabem, gcc, passo o nome do meu arquivo, a ser compilado, exercício, underline 03.c, que é o camarada que está ali, traço o de output, e vou especificar aí, o arquivo de saída, que vai ser exercício, underline, exercício underline 03. Pronto, foi o programa aí, foi executado, foi compilado, e não foi identificado nenhum erro, eu vou até mostrar para vocês, como é massa, vocês fazerem isso, porque o terminal também apresenta os erros aí, que foram encontrados, certo? Então deixa eu só aqui, executar o nosso arquivo, então ponto barra exercício, underline 03, então ele já está executando aqui, olha só, informa o seu sexo, vamos aqui informar, vamos considerar só as mulheres do sexo feminino, então informa o seu sexo, está aqui, informa a sua altura, lá a média era 1,60m, então vou colocar aqui, a mulher que é bem alta, 1,79m, certo? Opa, eu coloquei aqui o dado da forma errada, tem que ser com vírgula, peço perdão, calma aí, fiz aqui um probleminha, foi mal, ah, pronto, aqui executar, então informa o seu sexo, informa aqui a sua altura, 1,79m, opa, calma aí, está ocorrendo aqui um probleminha, acho que eu sei até qual é, deixa eu só vir aqui e verificar o que é isso, acho que eu sei exatamente o que está ocorrendo, espera aí, por cento F, eu acho que é a falta desse espaço aqui, deixa eu só fazer um teste, salvar, vir aqui na nossa pasta, abrir no terminal, e fazer todo esse processo novamente, pronto, então informa o sexo, aqui a altura, 1,79m, pronto, era só isso, pessoal, olha só, a linguagem C, ela é cheia de pequenas nuances, quando vocês forem trabalhar com a leitura de caracteres, e até a leitura das nossas strings, vocês sempre coloquem esse espaçozinho aqui, antes do porcento, certo, isso só para o caso aí, de se está fazendo a leitura de caracteres, ou de se está fazendo a leitura aí, de strings, se vocês fizerem isso, aqui dessa forma, vocês evitarão esse erro que ocorreu, e esse erro, é como se ele pegasse um dos dados, os dados que estão lá no buffer, e atribuísse diretamente, isso traz prejuízo aí para a nossa lógica, enfim, é algo bem complexo de entender, vocês entenderão nas próximas disciplinas, então, só para evitar esse tipo de erro, vocês coloquem aqui, esse espaçozinho, antes aí, do porcento, na leitura de caracteres, ou até mesmo na leitura de strings, aí as coisas, darão certo, beleza, então aqui só executando, então informei aqui o sexo, vou informar aqui novamente feminino, vou colocar aqui um abaixo aí da média, 1,58m, vou colocar aqui só o caractere F maiúsculo, e vou colocar aqui, uma altura negativa, então menos 1,79m, que é um valor aí, a ser desconsiderado, então olha só, esse valor aqui, menos 1,79m, é um valor que é desconsiderado, nesse caso, é o valor que encerrou o meu código, e olha só a minha saída, eu informei uma altura, acima da média, que foi de 1,79m, e uma altura abaixo da média, que foi de 1,58m, então meu programa aí, está funcionando da forma correta, pessoal, eu vou mostrar todos os outros casos, porque senão eu ia perder um pouquinho de tempo aqui, isso não seria tão interessante, certo? Beleza, então o caso aí, de se verificar o sexo masculino, fica para vocês complementarem esse código, que eu vou subir lá no CIGAR, para vocês, beleza? Ok pessoal, então aí, mais um exercício feito com sucesso, deixa eu só fechar aqui a minha janela, rapidinho, a cortina, ficou muito clara, pronto, agora sim, programador gosta de escuridão, não gosta de tanta claridade, beleza? Vamos lá, então deixa eu selecionar aqui, mais um exercício, deixa eu só deixar aqui marcado, os que eu tinha destinado a fazer neste momento, olha só, vou mostrar, na verdade, o código aqui, do exercício 06, deixa eu vir aqui, pronto, olha só, exercício 06, para vocês verem que é bem interessante, certo? Já vou mostrar ali pronto, porque eu estava fazendo algumas alterações, e eu já tinha deixado ele salvo, então, eu já vou mostrar aqui o código fonte, eu mostro toda a lógica, e faço essas alterações que eu tinha feito, certo? Para deixar o programa mais robusto, então olha só, exercício 06, cria um programa que peça ao jogador, para adivinhar o número da sorte, entre 0 e 100, gerado aleatoriamente, olha só pessoal, fazer isso aqui, é possível dentro aí da linguagem C, você gerar valores aí, de forma aleatória, e aí o jogador vai entrando com números, e o programa vai informando, se o número do jogador, é maior ou menor, que o número da sorte, ou seja, vai gerar um número aleatório, o usuário, o jogador, vai entrando com vários palpites, e aí vai sendo informado, se o palpite dele, é maior do que esse número, que foi gerado aleatoriamente, ou se é menor do que esse número, e aí o usuário vai tendo essas dicas, até ele conseguir, acertar esse número, que foi gerado de forma aleatória, certo? Beleza? Então quando o jogador acertar o número, o programa vai imprimir a mensagem, acertou, e informar também o número aí, de tentativas do jogador, e aí para gerar, olha só, já mostra até aqui, como vocês fazem isso, para gerar o número, entre 0 e 100, eu passo aqui esse comando, num, igual, rend, por cento 100, ou seja, vai atribuir para essa minha variável, num, o número gerado, aí no intervalo de 0 até 100, certo? Eu tinha deixado esse código salvo aqui, deixa eu até vir aqui no download, eu estava até fazendo aqui, algumas modificações, deixa eu até recortá-lo, daqui, opa, cortar, certo? e vou colar ele lá na nossa faixinha, na nossa faixinha aí de exercícios, beleza? Eu estava aqui fazendo algumas alterações, no sentido, de que, você pode, fazer com que o programa, ele gere, um número aleatório, e esse número aleatório, seja adotado para todos sempre, ou você tem a possibilidade, de fazer com que, esse número, aí, gerar, aleatório, seja gerado, a cada nova execução do programa, então, olha só, está aqui o nosso programinha, deixa eu só comentar, aqui, essas instruções, que trouxeram, as coisas novas aí, que eu adicionei, então, está aqui o código, bem simples, e aí, se vocês notarem, dessa vez, eu estou utilizando aqui, o do while, pessoal, do while, é o nosso repita até, não vou falar sobre a estrutura, porque a lógica, é praticamente a mesma, a gente só trocou, aqui, o nosso repita, que ficava lá em cima, pelo do, e o nosso até, pelo while, e aí, o que está aqui dentro, desse camarada, é o que vai ser repetido, até essa condição aqui, ser satisfeita, beleza, é o inverso lá do nosso while, tal qual acontecia lá no pseudo código, e tínhamos o nosso enquanto, e o repita até, e eles eram, meio que inversamente proporcionais, no enquanto você repetia, enquanto a condição fosse verdade, no repita, até você repetia, até essa condição ser satisfeita, aqui no caso, olha só, o que que eu estou fazendo, olha aqui, estou com o meu laço do, beleza, que vai ser repetido, até o palpite, o palpite, aí, do meu jogador, ser, exatamente igual, exatamente igual, ao número que foi gerado, aí, de forma aleatória, certo, afinal, não é isso que o nosso programa, se destina a fazer, enquanto o meu usuário, enquanto o meu usuário, for, digitando os seus palpites, e a gente vai verificar, se o palpite dele, é exatamente igual, o valor, aí, na verdade, quando o palpite dele, for diferente, a gente vai, continuar executando, aí, o nosso programa, é assim que a lógica ocorre, encontrou um palpite igual, de fato, aí, encerra, beleza, ok, então, quando for, o nosso palpite for igual, a gente encerra, esse laço de repetição, porque encontrou, o valor, encontrou o valor, que foi definido aleatoriamente, e aí, viram lá, aquela instrução, que eu tinha passado, lá no código, lá no arquivo, está até aqui, use o comando, num igual a range, por cento, sei, exatamente, o comando que está aqui, então, eu estou com essa minha variável, num, que está recebendo aqui, o retorno da minha função range, pegando o resto da divisão dela, por cento, então, está pegando aí, esses valores do intervalo, de zero até cento, e essa minha função range, de random, de randômico, aleatório, está presente, na minha biblioteca, stdlib.h, então, nesse caso, vocês aí, precisarão, adicioná-la, e aí, eu estou aqui, com a minha variável, palpite, do tipo inteiro, e aí, eu tenho aqui dentro, printf, digite um palpite, scanf, por cento i, estou fazendo a leitura, desse palpite, e estou aqui, só com a minha estrutura, if else, para verificar, o caso, do meu usuário, ter acertado o palpite, e aí, o palpite, vai ser exatamente, igual ao número, gerado, o caso, do meu palpite, ser maior, ao número, que foi gerado, e aí, eu imprimo aqui, a mensagem, o palpite, é maior do que o número, da sorte, e aqui, o caso, do palpite, ser menor, do que o meu número, da sorte, eu imprimo, essa dica, para o meu usuário, para que ele tenha noção, dos palpites, então, vou fazendo tudo isso aqui, até o meu usuário, de fato, acertar o palpite, e aí, imprimir essa mensagem, que ele acertou, e encerrar o meu programa, certo? Agora, pessoal, testando isso aqui, deixa eu voltar lá, para a nossa pasta, deixa eu só fazer aqui, a modificação, no nome do arquivo, para manter a integridade, do que estava sendo feito, então, está aqui, exercício, underline 06, vamos compilar esse camarada, e aí, vocês entenderão, certo? A problemática, que tinha por trás, e a melhoria, que eu fiz, para ela, com esses dois comentários, com essas duas instruções, que aqui, estão comentadas, beleza? Vamos lá, executando isso aqui, opa, deixa eu só vir aqui, para a minha área de trabalho, para não deixar as coisas, tão poluídas, então, eu vou abrir aqui, essa pasta, no terminal, vou passar o meu comando, gcc, passa aí o meu compilador, o nome do arquivo, que eu quero compilar, exercício, underline 06, ponto C, que já está salvo aí, nesse formato, traço O, output, e aí, a saída, exercício, underline 06, que é a saída, que é o nome do meu arquivo, aí de saída, pronto, compilei o meu arquivo, apareceu aqui, o meu executável, certo? Vou agora, executar esse camarada, então, ponto barra, exercício, underline 06, dou um enter, olha só, meu programa, já está aparecendo aqui, digite um palpite, então, foi gerado aí, o número aleatório, vou colocar aqui, o número da sorte, quatro, opa, olha só, o palpite é menor, do que o número da sorte, beleza, então, já tem uma dica, vou colocar o número alto, 80, o palpite, agora, é maior, do que o número da sorte, então, eu sei que, está entre 4 e 80, vou colocar aqui, um outro valor, sei lá, 60, então, o palpite, é menor, do que, o número da sorte, então, olha só, já sei aqui, que, é, o valor aí, que foi gerado, de forma aleatória, ele é de fato, maior, do que 80, segundo aqui, as dicas, que o meu programa, já deu, então, você está aqui, vou colocar 90, o palpite é maior, do que o número da sorte, então, aqui, ele foi, é, superior, certo, calma aí, vamos ver aqui, eu estou com a cabeça, meio quente, para pensar, vocês devem estar, dando risada de mim, que já devem ter percebido aqui, que eu estou me embaralhando, calma aí, olha só, o palpite é menor, do que o número da sorte, certo, então, o meu número da sorte, é maior do que 4, o palpite, é maior, do que o número da sorte, então, eu sei que ele, é menor, do que 80, o palpite, é menor, do que o número da sorte, então, eu sei que está entre 60 e 80, então, ter colocado esse 90 aqui, foi errado, foi o erro meu, então, 70, 70 é menor, então, o número da sorte, é maior do que, então, o meu número da sorte, está entre 70 e 80, deixa eu ver aqui, 75, pronto, está entre 75 e 80, deixa eu ver aqui, 79, olha, 79 já foi maior, então, está entre 75 e 79, 77, pronto, aí, acertei, então, está aqui, o número da sorte, é 77, 77, só que, qual é o problema, de você, só utilizar, aquela instrução, para gerar o número aleatório, olha só, vou compilar aqui, o arquivo, novamente, para vocês verem, que não tem nenhuma maracutaia, certo, olha só, vou colocar aqui, 77, opa, aqui, já teve, uma alteração, calma aí, deixa eu ver aqui, se está modificado, esse range, é, pronto, é porque, o que eu queria enfatizar, é que essa função s range, é o seguinte, eu estava dando uma pesquisada, é porque isso tinha acontecido comigo, tinha acontecido alguns errinhos, mas, enfim, ah, é, enfim, tinha acontecido, não, pronto, pronto, calma aí, acho que eu sei o que foi que eu errei, acho que eu sei o que foi que eu errei, pera aí, eu gosto de fazer as coisas assim, errar na hora, e mostrar aqui, para vocês, então, deixa eu abrir aqui no terminal, compilar, novamente, o arquivo, isso, compilar, executar, isso, está aqui, era esse o problema, olha só, compilei novamente o meu arquivo, e aí, vocês viram que, o palpite aqui, eu já dei, eu já sei de cara qual o número, então, sempre que eu for executar o meu programa, o número aí, que foi gerado aleatoriamente, foi o número 77, então, compilei aqui o meu programa novamente, executei, eu se eu executava, olha só, continua, sendo, na verdade, calma aí, deu um errinho aqui, continuava sendo, o número 77, certo, pronto, tá bom, mas vocês viram que deu esse probleminha, às vezes ocorre, às vezes não, então, para evitar, aí, esse problema, que é bem chato, eu tinha adicionado aqui, duas instruções no código, que são o seguinte, certo, adicionei a biblioteca, time.h, que é a nossa biblioteca, que permite, acessar funções, relacionadas ao tempo, aí, de execução do nosso código, e chamei, aqui, a minha função, srand, para que ela gere, aí, um número aleatório, certo, considerando, aí, a hora atual, no nosso programa, considerando, a hora, minutos, inclusive, a segundos, inclusive, os milésimos, então, sempre vai estar gerando, aí, um novo número aleatório, então, sempre que eu fizer, isso aqui, sempre que eu tiver, essa minha instrução, e seguir, posteriormente, com tudo isso, eu vou ter, uma geração, de um novo número, aleatório, a cada vez, que eu executo, o meu programinha, certo, beleza, então, vou até deixar aqui, a geração, de um novo, número, aleatório, beleza, então, adicionando, essas duas instruções, que claro, foram um bônus, aí, que eu trouxe, para vocês, então, vocês sempre estarão, aí, gerando, novos números, certo, então, já evita, aquele probleminha, que nós tivemos, anteriormente, do nosso programa, sempre está gerando, o mesmo número, aí, aleatório, então, agora, salvando, esse camarada, voltando, lá, para a minha pasta, certo, deixa eu até apagar, aqui, o executável, para vocês verem, que não tem, nenhuma, maracotaia, aí, por trás, então, abrindo aqui, o meu executável, abrindo aqui, o meu terminal, certo, passando, novamente, a minha instrução, gcc, exercício, adelares, 0306.c, certo, que é esse novo exercício, agora, que eu fiz essas modificações, o meu arquivo de saída, dou aqui um enter, gerei esse meu arquivo, aqui, e aí, agora sim, estou aqui com o seu executável, vou abri-lo, e aí, vamos ver, olha só, 77, já não é o palpite, que estava anteriormente, então, 77 é menor, do que o meu número da sorte, vou colocar aqui, 90, olha só, 90 é menor, então, está entre 96, vou colocar aqui, 99, 99 é maior, 95, também é maior, 94, pronto, o meu número da sorte, aí, era o 94, executando aqui, novamente, o meu arquivo, olha só, agora, agora, eu já solucionei esse problema, porque, veja só, executei novamente o meu arquivo, ele já gerou o novo número aleatório, no problema anterior, ele estava considerando o mesmo número aleatório, que foi gerado anteriormente, certo, na primeira compilação, aqui não, já aparece um novo número, aí, aleatório, certo, e aí, agora, eu tenho que adivinhar, olha só, 94, agora, aqui é maior, vou colocar aqui, sei lá, 50, 50 é menor, beleza, está em 50, 94, vou colocar aqui, 80, 80 é menor, então, eu sei aí, que está entre 80 e 94, colocar aqui 85, opa, está entre 80 e 85, 84 não é, 83, aí, acertei, vou executar novamente, esse meu arquivo, olha só, eu não estou nem compilando novamente, estou só executando, o executável, então, vou compilar aqui novamente, vimos aí, que o número da SOC anterior, era 83, também não é, no outro caso, era 94, opa, 94, também não é, então, olha só, esses dois palpites aqui, foram maiores, vou colocar aqui 10, 10 é menor, vou colocar aqui 50, 50 é maior, então, eu sei que agora, está entre 10 e 50, vou colocar aqui, 40, olha só, sei que agora, está entre 40 e 50, 44, ixi, olha só, está entre 40, não, está entre 44, e 50, 48, 48 é maior, então, sei que agora, está entre 44 e 48, 45, 46, 47, é, está aqui, 47, e aí foi, então, agora, adicionando essa nova instrução, que foi um bônus, certo? Então, a gente está agora, gerando, novos valores aleatórios, a cada vez que executamos, aí, o nosso programa, beleza? Então, pessoal, está aqui, acho que já está de bom tamanho, esses exercícios, já deu aí, para vocês terem uma breve noção, uma boa noção, na verdade, sobre como utilizar, essas nossas instruções, isso aqui, são coisas que vocês, teoricamente, já sabem, já tem um certo domínio, de como se trabalhar, com o nosso laço do, de como trabalhar, com o nosso laço, nosso laço while, nosso laço do while, que nada mais são, do que o enquanto, eu repito até, coisas que lá, no pseudo código, vocês já dominaram, a lógica, então, agora, é só adequar aqui, para a linguagem C, e aí, o bônus, a novidade que eu trouxe, foi em compilar, esses programas aqui, em outro sistema operacional, aqui no caso, o Linux, para vocês verem, como as coisas se figuram, dentro de um outro sistema operacional, e verem que não é nenhum bicho de sete cabeças, nada assim, de outro mundo, nenhuma coisa aí, assustadora, certo? Beleza? Então, tá aqui, pessoal, era isso aí, o que eu tinha preparado, para vocês, e, é isso, a gente se vê, aí, na próxima aula, certo? Então, um abraço aí, para todos, valeu, e até mais, tchau, tchau.